Salve, salve nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaeia e hoje vamos de mais um plantão do Vara, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações aí pra completar, ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto com tudo claro, uma dica massa pra cada um de vocês, se você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, tá aqui a oportunidade, gente, baixe agora o aplicativo da OneFootball, o link tá aqui na descrição desse vídeo ou se você deseja baixar de uma outra forma, pega o seu celular, é muito simples, e aponte apenas a câmera para este QR Code, o detalhe tá, você baixa gratuitamente. Mais um detalhe, a janela de transferência se inicia a partir de 18 de julho, se você quer saber todas as informações sobre contratações, sobre saídas, reforços, movimentação do mercado da bola, tá aí a oportunidade, basta acompanhar tudo e tudo estará no aplicativo da OneFootball. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui a premiação da Copa do Brasil, sim, Bahia foi eliminado e eis que o Bahia sim arrecadou um valor pelo menos milionário. Tá aqui, gente, postagem do ECE Bahia Números, ele traz aqui. Com a eliminação de ontem, o Bahia finalizou a edição de 2022 da Copa do Brasil com uma cota total de 4,9 milhões de reais referente a participações na terceira fase e nas oitavas. Abaixo, quadro das premiações de Copa do Brasil recebidas pelo Bahia desde 2012. Tá aqui, gente, interessante, né, mais uma postagem interessante de Pedro. E, na verdade, a vez que o Bahia mais arrecadou foi em 2019, o Bahia chegou até as quartas e arrecadou 11 milhões e trezentos. Em relação a esse ano, o Bahia conseguiu arrecadar com a terceira fase e com as oitavas, 4 milhões e 900, se passasse de fase, conseguiria arrecadar mais 3 milhões e 900 mil reais. Com mais um detalhe, tá? Parte desse valor aí vai servir para pagar o acórdão trabalhista, é bom que se diga, então o Bahia não vai conseguir usufruir de toda essa grana. O 1 milhão e 900 já foi integralmente e o restante, 50%, vai ser destinado ao pagamento das dívidas trabalhistas. Outra informação, gente, é sobre o Bahia e o Banco Opportunity e esse tal deste acordo, que vocês sabem, a gente trouxe aqui com inclusividade, é a última entrave para o anúncio envolvendo o Bahia e o Grupo City. Inicialmente, a gente traz a informação trazida pelo nosso parceiro Matheus Barbasso e a gente depois confirmou essa informação no sentido de que o acordo envolvendo Bahia e Banco Opportunity, ao mesmo tempo que chegou no Conselho Fiscal e a gente trouxe no vídeo de ontem, também chegou para o Conselho da Liberativa. Essa é a primeira informação. Agora vamos trazer duas informações exclusivas aqui do canal. A primeira informação exclusiva é que a tramitação da proposta de acordo entre o Bahia e a Opportunity e está em duas comissões do Conselho da Liberativa, está na Comissão de Finanças e também na Comissão Jurídica. Isso mesmo, ambas as comissões vão fazer a análise técnica do acordo e vão emitir parecer. Outra informação, a gente vai até trazer aqui, gente, a gente traz inicialmente é sobre o prazo e a pergunta que não quer calar, né, em quanto tempo isso vai permanecer no Conselho e em se tratando de última entrave, a gente fica sempre com a expectativa de que seja o mais rápido possível, claro, respeitando o regimento do Conselho e respeitando a análise técnica, que deve ser feita de forma muito cuidadosa. Sobre o regimento do Conselho, traz aqui, gente, o artigo 9, né, a convocação do Conselho da Liberativa será feita com antecedência mínima de 5 dias, com publicação do edital em jornal de grande circulação e no site do Esporte Clube Bahia. Está aí, é a primeira informação que eu trago para que a gente tenha a dimensão do tempo que vai permanecer. O detalhe também é o seguinte, gente, e aqui é a segunda informação exclusiva que a gente traz. Em relação ao tempo médio que provavelmente a Comissão de Finanças e a Comissão Jurídica irão emitir o parecer, o que a gente obteve de informação é que isso deve durar cerca de 7 a 10 dias. E aí, juntando com o prazo regimental para a convocação do Conselho, a previsão é que dure, em média, duas semanas ou 15 dias para que o Conselho da Liberativa, através do seu pleno, aprecie o acordo envolvendo Bahia e Banco Opportunity. Enfim, contagem regressiva para que esse último entrave se acabe. E aí, com a aprovação do pleno do Conselho da Liberativa, o acordo será encaminhado para a juntada no processo no STJ e dependerá, obviamente, de homologação do ministro do STJ. Independente de homologação, contudo, o Bahia pode já se acertar com o Grupo CIT e o anúncio pode ser feito tão logo haja aprovação do acordo no Conselho da Liberativa e, posterior, remessa do acordo para a juntada no processo. É isso, gente, contagem regressiva, mais duas informações exclusivas. A principal é justamente essa informação relativa a prazo. A gente segue aqui atento, acompanhando, e você já sabe, né? Qualquer novidade, a gente tá pra você, Nação Tricolor. Tamo junto, saudações colores, e até a próxima.